Despertador do cor Despertador do cor do sol Ela me esperava Com um sorriso estampado na cara Hoje o dia tá passando A saudade apertando Eu sozinho nessa casa Ah, se essas paredes não falassem Ah, se o travesseiro não contasse Todas as noites de amor Eu vivi com você Ah, se essa cama não lindasse Ah, se esse espelho mostrasse Você aqui Tenho conseguido Minha mulher começou a discussão Mas é claro, nem dei atenção Eu peguei o meu celular Entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos Perguntei onde era o rolê Que hoje a noite ia comparecer Na sequência eles deram risada e falaram Que que é o logo você Logo você? Logo você? Logo você? Logo você? Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar pulga nela Fui, partiu aonde é o Mandela Fui, partiu aonde é o Mandela Minha mulher começou a discussão Mas é claro, nem dei atenção Eu peguei o meu celular Eu peguei o meu celular Entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos Perguntei onde era o rolê Que hoje a noite ia comparecer Na sequência eles deram risada e falaram Que que é o logo você? Logo você? Logo você? Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar pulga nela Fui, partiu aonde é o Mandela 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 Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar pulga nela Fui, partiu aonde é o Mandela Fui, partiu aonde é o Mandela